Missão Catar, com Chico Maia. É a Band News FM Belo Horizonte, no país sede da Copa do Mundo FIFA 2022. Tá de volta, tá aqui como sempre tem, né, acontecido nos últimos dias, desde o início do Mundial. Nosso querido Chico Maia, lá direto de Doha, no Catar, né, trazendo sempre aí o ambiente da Copa pra gente. Gente, Chico, que maravilha, hein, meu amigo? Que lugar é esse, hein? Que visual maravilhoso que você tá hoje aí. Onde é que você tá? Conta pra gente. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu caro Bruno Maron. Bom dia, Luciana, Murilo, amigos da Band News FM. Estou neste momento... É Lagoa Paulino, Chico? É Lagoa Paulino, hein? É, Murilo, eu sabia que você ia brincar, que você ia cutucar. Eu até fiz uma brincadeira mais cedo aqui no Instagram, no Twitter, Chico Maia Blog, dizendo que, me desculpem a patriotada, me desculpem o paroquialismo, mas faz lembrar a Lagoa Paulino, lá de Sete Lagoas, na minha cidade. Eu queria falar da Pampulha, só que a Pampulha é muito maior do que isso aqui, viu, gente? Isso aqui caberia dentro da Pampulha tranquilamente. É o bairro de De Perra, o bairro é uma cidade, na verdade. É uma cidade numa ilha artificial construída pelo Catar. Aqui é a região onde mais se explorava pérolas, mais se explorava pérolas aqui no Catar, quando o Catar dependia dessa atividade comercial para sobreviver. É, rapaz, a meninada brincando aqui. É uma área muito legal, área residencial. E o perigo é eles derrubarem o telefone aqui. Os olhinhos puxados, hein? Em cima do brinquedo. Será coreano, japonês, será? São coreanos, japoneses? Eu vou aproveitar e dar uma passada com a câmera aqui, mostrar para vocês aqui a meninada. Sensacional! Hello, Brasil! Hello! Hello, Brasil! I'm not Korean! I'm not Korean! I'm not Korean! Olha lá, só para a Luciana, né? Uhul! Korea! Os coreanos, os coreanos. Pois é. Fofos. A meninada brincando aqui. E aqui nós estamos aqui num dos lagos também artificiais, isso aqui é artificial também, no The Pérolas. Ilha das Pérolas foi construída dentro do mar, na região onde se explorava pérolas aqui. Depois o Catar descobriu grandes vazias de petróleo, de gás, terceira maior reserva de gás do mundo, e deixou a exploração e a exportação de pérolas de lado. E aqui onde estão, inclusive, as famílias dos jogadores da seleção brasileira e de outras seleções que trouxeram as famílias para cá durante a Copa do Mundo. Deixa eu deixar a meninada participar também aqui, ó. Ô Chico, me conta aqui, conseguiu dormir essa noite depois da festa marroquina que avançou a madrugada aí, buzinaço e tudo mais? Como é que foi a noite hoje? Olha, Bruno, foi sensacional, viu? Olha, é um prazer tremendo ver uma seleção africana fazendo sucesso e a alegria dos marroquinos, porque os marroquinos, eles são muito especiais. Eles fazem uma festa incrível. Eu vivi isso com muita dor no coração, eu vivi isso lá em Marrakech. Nem fala, nem fala. Perdeu o Parohasa, a Casa Blanca lá. E fazem festa, assim, fantástica. E eles têm uma questão política estéria com a Espanha desde o século XII, século XIII, quando Portugal invadiu o Marrocos, ocupou a cidade de Ceuta, depois, para pagar à Espanha uma dívida, inclusive com essa invasão que a Espanha tinha interesse, Portugal cedeu essa cidade de Ceuta para a Espanha, que está lá até hoje na posse dos espanhóis. Os marroquinos são muito revoltados com isso, com essa questão geopolítica. E isso pesou também ontem, porque no estádio, 90%, 95% dos torcedores torciam lá pelo Marrocos. Aqui, os europeus, normalmente, as torcidas maiores nos estádios são contra os europeus. Dominadores, colonizadores. E isso pesa aqui, gente. No Brasil, não valorizamos tanto essas questões, mas isso aqui tem um peso. O nacionalismo arraigado deles também pesa nessa hora. E todos esses componentes entraram em campo, junto ontem, com o Marrocos e a Espanha. A Espanha não conseguiu curar o bloqueio marroquino, isso é o futebol, mas porque a Espanha não tem um jogador diferenciado, um craque que faz o que Messi, por exemplo, fez contra a Polônia, o Messi fez contra outros times aqui nessa Copa do Mundo, como o Brasil tem Richarlison, tem Neymar, tem vários jogadores, Vinícius Júnior, tem vários jogadores que conseguem, numa jogada, num lance, furar o bloqueio defensivo de alguma seleção que joga totalmente retrancada, como jogou ontem em Marrocos. A França tem MAP, enfim, faltou um craque. A Espanha não tem este craque. Que há muito tempo, Portugal mostrou que tem, não vive só de Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo deu pinti quando foi substituído contra a Coreia. E o técnico o manteve no banco ontem, ele só entrou no segundo tempo. E o substituto do Ronaldo matou a pau, meteu três gols, e Portugal sacou de 6x1 ontem na sua partida, se classificando também para as quartas de final. E o técnico de Portugal, o Luiz Fernando, ainda é ousado porque teve peito de barrar o Cristiano Ronaldo, que já está numa idade avançada e não é mais o mesmo Cristiano Ronaldo, né, gente? É isso. Ô, Chico, para a gente encerrar, como é que serão esses dois dias aí de abstinência de futebol, meu amigo? Sem partidas da Copa? Olha, hoje e amanhã são dias para se conhecer melhor o Catar, atividades turísticas, culturais, de modo geral. A Comembol tem um espaço aqui, tem uma casa bem grande aqui no centro de Doha, onde há exposições. Hoje, por exemplo, uma artista plástica de São Paulo vai fazer uma pintura do Pelé lá daqui a pouco, ao vivo, para todo mundo ver. Enfim, passeio, jogadores dando uma passeada também, depois de treino. Quer dizer, um dia tranquilo, estações de metrô praticamente vazias vazias aqui em Doha, um fato bastante anormal nesse período de Copa do Mundo e um dia bem tranquilo, dois dias bem tranquilos, aliás, hoje e amanhã, na sexta-feira, começamos as quartas de final, a seleção brasileira entrando em campo e possivelmente com o time completo, com o time que o Tite quer usar na sequência dessa Copa do Mundo e a esperança muito grande de que o Brasil repita essas últimas atuações, viu, Bruno? Sem dúvida, Chico Maia com a sua missão Catar direto lá de Doha, trazendo, né, um, sempre uma visão diferente, muito bacana, da Copa do Mundo para a gente, para os nossos ouvintes. Chico, até amanhã, meu amigo. Chico, rapidinho, rapidinho, olha, a criançada aí, os sul-coreanos, a criançadinha sul-coreana que apareceu aí na sua live, que ainda está na live, está fazendo o maior sucesso aqui na nossa transmissão, Mariana Reis está falando, gente, mas que fofos, aí o Cássio está dizendo, ah, os BTS Júnior, muito fofos, que bacana, a participação mais que especial. E o Catar tem que conseguir, tem que ganhar, e o Catar é a prova, né, Chico, que dinheiro não é tudo na vida, né, quem é essa lagoa aí, perto da Lagoa Paulina, viu, aquela beleza natural de Sete Lagoas, grande abraço, Chico. grande abraço, Murilo, encerrando com a meninada ao fundo aí, dando um alô para vocês, hello, hello. Só querendo brincar, então nem para você não. Valeu, Chico, até amanhã. Alô, gente, grande abraço, obrigado. Tchau, valeu. Sensacional. Que bacana, né, a criançada. Fizeram sucesso aqui na nossa live. Demais. Daqui a pouquinho a gente volta. Fizeram sucesso aqui na nossa live.